A homenagem ao centenário do presidente Tancredo Neves foi realizada em São João del Rei, no cemitério da Igreja São Francisco de Assis, onde ele foi sepultado há 25 anos. Governador Aécio Neves, familiares e amigos depositaram coroas de flores no túmulo do estadista. Entre as autoridades presentes estava o presidente do Senado, José Sarney, que assumiu o governo brasileiro no mandato que seria de Tancredo. Em seguida, o memorial Tancredo Neves, inaugurado em 1990, foi reaberto. O casarão do século XVIII guarda documentos importantes do período político brasileiro e ganhou áreas de modernidade com o uso da tecnologia.